Comunicador, Juremir Machado. Juremir, hoje o Gilberto, mais uma vez, dá uma demonstração, o amor, o carinho, o afeto que ele tem pela cultura, pelas artes e principalmente pelo ser humano, né? Claro, Gilberto Schwarzman é uma das glórias do Rio Grande do Sul, um grande médico, um grande escritor, um homem de cultura 24 horas por dia, poeta, dramaturgo, romancista, tudo. Portanto, tendo obra do Gilberto na praça, a gente vai conferir, não tem como perder. O Gilberto é realmente um homem que vive, respira a cultura o tempo inteiro. E a livraria do amor, ainda mais com a Arlete Cunha e o Zé Adão Barbosa, parece que dá mais luz ainda a essa peça, né? É claro, os dois são dois grandes artistas, dois dos maiores atores do Rio Grande do Sul, eles conseguem dar vida e intensidade a todos os personagens, é sempre um show. E tem um fundo solidário aqui também, que a escola da Casa de Teatro, ela não foi inundada, mas pagou caro também pelas inundações. Tivemos dezenas de pessoas que foram afetadas direta e indiretamente com essa catástrofe, com essa calamidade, com essa tragédia, que talvez poderíamos ser evitados. Mas tomou que era Deus, que os deuses, que a gente aprenda com isso, né? Sim, com certeza. E é hora de apoiar a cultura, é hora de estar junto com as pessoas de cultura que sofreram muito. Essas calamidades, elas afetam a cultura, os lugares ficam fechados, os espetáculos param, a noite para, e aí as pessoas têm seus ganhos reduzidos. Então é hora de retomar a vida e de apoiar a cultura. Que nem diz o fundo de quintal, o show deve continuar. Com certeza, o show não pode parar.